Olha só, pessoal, aqui nós estamos com a Cláudia, oi Cláudia, Cláudia Leite, a fundadora do grupo Divas que Pedalam É, das divas? Isso E Cláudia, como é que surgiu esse grupo e qual o objetivo do grupo das divas? Então, o grupo surgiu através de uma iniciativa de um grupo de corrida As divas que correm, aí eu não é de minha autoria, mas eu trouxe de São Paulo para Manaus Aí começou a cobrança, né? Por que tem só as divas que correm e não as que pedalam? Então eu criei o Divas que Pedalam para poder ser um clube e um grupo de pedal Que a gente sai toda segunda-feira dos bilhares para pedalar Entre 20, 30 e 5, 40 quilômetros no máximo O grupo inicialmente era para ser só de mulheres, mas depois a gente abriu para todo mundo Porque o que importa é a união, né? A gente não pode querer ser só feminino porque a gente sabe dos perigos que tem Bom, Cláudia, nós estamos exatamente em Manaus, como eu estava explicando Esse canal tem seguidores e amigos em toda parte do Brasil e fora do Brasil, no exterior E nós estamos exatamente em Manaus, essa aqui é uma estrada do Manaus Urbano Como é que é pedalar pela Amazônia, Cláudia? Maravilhoso, eu gosto muito de pedalar para cá Principalmente por causa da natureza Cerca a gente, a gente fica bem mais perto da natureza Eu gosto mais do que na cidade Isso aí, e você já tem muita experiência em participando em outros grupos também, né, Cláudia? Sim, eu participo de vários grupos A ideia é essa, é você poder participar de todos os grupos e ter amizade em todos eles Porque junto a gente é mais forte, né? É isso aí, pessoal, olha só o nome interessante As divas, e é isso aí E aqui está as nossas castanheiras, que é protegida É isso aí, Cláudia, você tem alguma... Algum recado, alguma palavra de incentivo para as mulheres? Sim, pedalar é vida O empoderamento feminino, ele se torna mais forte através da bicicleta Quando você está em uma bicicleta, você se sente mais empoderada do que em qualquer outro local É isso aí Bom, como eu sempre falo, Cláudia Quem vive na Amazônia não teme o futuro Você sabe que as riquezas naturais e minerais estão aqui, né? Sim, sim Então vamos lá Fim Bora, divas que pedalam, venham todas e sejam uma diva